Escrutínio 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 Profundo 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 Permitires 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 Interromper 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 Incrível 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 Caridade 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 Perspectar 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 FROCHE PESSOA 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 PRATA 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 ESCRUTÍNIO ESCRUTÍNIO PROFUNDO PROFUNDO PERMITIR PERMITIR INTERROMPER 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 INCRÍVEL INCRÍVEL CARIDADE PIS RESPECTAR RESPECTAR RHINOP ways FROCHE PESSOA Pessoa Prata Prata Desear 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 Padrão 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 Encontro 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 Figura 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 Congresso 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 profecia 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 geleira 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 frequentemente 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 poluição 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 capacete 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 passear passear padrão padrão encontro encontro a figura a figura a figura a figura congresso congresso profecia profecia geleira 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 Poluição Capacete Capacete Briante 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 Ajustar 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 Caçar 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 RECOMPENSA 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 Órgão 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 Competir 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 Calcular 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 Incurável 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 Direto 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 Desilusão 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 Brilhante 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 Ajustar 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 Quaçar Quaçar Recompensa 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 Órgão 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 RECOMPENSA O maps competir competir calcular calcular incurável incurável direto desilusão desilusão desespero 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 intrincado 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 vieta 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 Definhares Experimentares Experimentares Suspender Personalidade 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 Proposição 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 Adquirir Adquirir Carreira 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 Desespero Desespero Intrincado Intrincado Dieta 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 Definhares Definhares Experimentares 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 Suspender 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 Personalidade 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 Proposição 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 Adquirir 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 Carreira Carreira Cmulto 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 Autor Autor Câncer 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 Cuspirse Cuspirse Cuspir Cuspir Sátira 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 Retorna 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 Planar 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 Gastar 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 Pausa 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 Aceita 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 Autor Autor Câncer 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 Cuspir Cuspir Sátira 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 Rui fanista Sátira Sátira Gastar Pausa Pausa Aceita Aceita Reino 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 Garantir 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 Único 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 Determinar 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 Qualificar 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 A Visão A Visão A Visão A Visão Característica 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 Espero 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Refletir 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 Reino Reino Garantir 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 Unico Único Único Qualificar A visão A visão Característica Característica Espero Espero Em dobro Em dobro Refletir Refletir Praga 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 Identificar 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 Envergonhado 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 Aparente 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 Empurrar 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 Viver 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 Rapidamente 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 Lixo 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 Estável 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 Adiante 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 Praga Identificar Identificar Envergonhado Envergonhado Aparente Aparente Empurrar Empurrar Viver Viver Rapidamente Rapidamente Lixo Lixo Estável Estável Adiante Adiante Absurdo 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 Laço 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 Concentravo 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 Concentrado Começar 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 Anterior 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 Eficiência 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 Acho 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 Abstrato 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 Analogia 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 Informação 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 Absurdo 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 Laço 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 Concentrado 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 Começar Começar Anterior Anterior Esse Quero Stra hormones Romance ・・ Comcentrado 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 9 Comcentrado Analogia Informação Informação Serviço 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 Notório 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 Raramente 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Recuperar 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 Distribuir-se 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 Ínfase Ínfese 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 Vajular 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 Traço 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 Piena 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 Serviço Serviço Notório Notório Raramente Raramente Com certeza Com certeza Recuperar 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 Distribuir Distribuir Ínfese Ínfese Vajular 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 Traço Traço Piena Piena Abrigo 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 Impressão 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 Limitar 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 Intragir 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 Nebuloso 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 Aplique 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 Ambíguo 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 Esboço Projeto Esboço, projeto Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Exigir 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 Abrigo Abrigo Impressão Impressão Limitar Limitar Intragir Intragir Nubuloso Nubuloso Aplique Aplique Ambigo Ambigo Esboço Esboço Projeto Esboço Projeto Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Exigir Exigir Limora 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 De uma vez só 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 Atitude 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 Deficiente 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 Imitação 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 Seguro 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 Alma 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 Desgraça 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 Tumulo 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 Destrutivo 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 Demora 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 De uma vez só De uma vez só Atitude Atitude Deficiente Deficiente Imitação Imitação Seguro Seguro Alma 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 Desgraça 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 Tumulo Tumulo Destrutivo 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 Impressionante 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 Formidável 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 Grau 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 Argumento 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 Positivo 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 Extremo 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 Significativo 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 TENDIR 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 ESCONDIR 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 IMPRESSIONANTE IMPRESSIONANTE FORMIDAVEL FORMIDAVEL GRAU 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 ARGUMENTO ARGUMENTO POSITIVO POSITIVO EXTREMO 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 NOTAVEL ESCONDIR 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 CATASTROF 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 Frente 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 CONCURSO CONCURSO LUVA 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 DO Examine Oh Who HESAMINE HHESAMINE HHESAMINE HW Yes Siena Digestão 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 Urama 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 Convite 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 Estado Estado Catástrofe Catástrofe Frente Frente Concurso 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 Luva Luva Examinar Examinar Sena 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 Digestão 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 Grama Grama Convite Convite Citar 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 Declínio 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 Científico 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 Trégua 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 Falar 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 A medida A medida A medida A medida A medida Em breve Veia 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 Bruto 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 Atrasar para Citar Citar Declínio Declínio Científico Científico Trégua Trégua Falar Falar A medida A medida Em breve Em breve Veia Veia Bruto Bruto Atrasar para Atrasar para Gênero 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 Certo Certo Satellite 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 Ignorância Ignorância Todo 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 Interação 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 Informares 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 Contagem 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 Luto 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 Expandir 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 Gênero Gênero Certo Certo Satellite Satellite Ignorância Ignorância Todo 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 Interação Interação Informares Informares Contagem 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 Luto 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 Expandir 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 Perfissão 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 Pavor 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 Procriar 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 Eloquência 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 Adutivo 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 Adotivo Alarme 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 Privado 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 Prémio 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 Tragédia 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 Extinguir 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 Perfissão Perfissão Pavor Pavor Procriar Procriar Eloquência Eloquência Adoptivo Adoptivo Alarme Alarme Privado Privado Prémio Prémio Tragédia Tragédia Extinguir Extinguir Dente Vente 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 É É Bono É Bono É Bono É Bono Passado 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 Vidro 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 Meção 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 Estimativa 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 Vento 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 Cooperação 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 Distância 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 Encarnar 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 Dente Dente Abono 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 Passado Passado Vidro 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 Menção Menção Estimativa Estimativa Vento 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 Cooperação 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 Distância 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 Encarnar 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 Questão 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 Estranho 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 Repouso 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 Desordem 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 Negrau 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 Repouso Liberar 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 Fardo 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 Acima Auxiliado 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 Juramento 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 Questão Questão Estranho Estranho Repouso Repouso Desordem Desordem Negrau Negrau Deliberar Deliberar Fardo Fardo Acima Acima Auxiliar Auxiliar Juramento Juramento Desconcertar 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 Aluguel 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 Zélu 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 Exótico 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 Sútil 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 Conveniência 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 Entregar 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 Incoir 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 Conter 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 Desconcertar Desconcertar Aluguel Aluguel Zelo Zelo Exótico Exótico Tor Tor Sutil Sutil Conveniência 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 Entregar 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 Incoir Incoir Conter Conter Apagar 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 Adequado 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 Ocultar 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 Miséria 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 Campeão 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 Comunicar 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo Padronizar 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 Dobre 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 Apagar Apagar Provar Provar Adequado Adequado Coltar Coltar Miséria 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 Campeão Campeão Comunicar Comunicar Assim sendo Assim sendo Padronizar 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 Dobre 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 Relance 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 Destino 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 Comércio 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 Movimento 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 Económico 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 Transporte 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 Foto 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 Acompanhar 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 Intaira 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 Disciplina 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 Relance Relance Destino Destino Comércio Comércio Movimento Movimento Económico Económico Transporte Transporte Foto Foto Revolver Acompanhar Acompanhar Teira Inteira Disciplina Disciplina Orgulhoso 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 Brigo 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 Esporão 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 Útil 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 Arado 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 Compactares 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 Compactar Imposto 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 Habitar 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 Significar 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 Época 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 Orgulhoso Orgulhoso Perigo Perigo Esporão 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 Útil Útil Arado 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 Compactar 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 Imposto 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 Habitar 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 Significar 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 Época Época Rigor Rigoroso 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 Mérito 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 Oponente O PONENTE O PONENTE O PONENTE INCLINAR 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 DISCIPULO DISCIPULO GRUSSEIRO 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 União Retorta 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 Farinha Retorta Retorta Farinha Rigoroso Rigoroso Mérito Mérito O ponente O ponente Inclinar Inclinar Discípulo Discípulo Grosseiro Grosseiro União União Retorta Retorta Ridículo Ridículo Farinha Farinha Incômodo 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 Provista 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 Difundido 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 Máxima 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 Acalmar 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 Fluido 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 Especial 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 Obscurecer 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Conta 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 Incômodo Incômodo Provista Provista Difundido Difundido Máxima Máxima Acalmar Acalmar Fluido Fluido Especial Especial Obscurecer 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 Se aposentar Se aposentar Conta Conta Miniatura 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 Arquitetura Resivente 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 Associado 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 Aconselhar 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 Superar 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 Consolo 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 Crueldade 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 Decair 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 Trabalho 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 Miniatura 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 Arquitetura Arquitetura Residente 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 Associado Associado Aconselhar Aconselhar Superar 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 Decair Trabalho Trabalho Situação 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 Estilo 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 Tormento 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 Paranxia Paranxia Produtos 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 Oportunidade 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 Especialmente 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 Compensar 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 Continente 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 Situação Situação Estilo 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 Tormento 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 Priança Priança Campanha 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 Produtos 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 Oportunidade Oportunidade Especialmente 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 Antecessor 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 Iridares 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 Penetrar 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 Superfície 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 Doutrina 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 Perturbar 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 Prefácio 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 Criativo 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 Antecessor Antecessor Indispensável 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 Iridares 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 Penetrar Penetrar Superfície 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 Doutrina 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 Perturbar Perturbar Prefácio Prefácio Persuir Persuir Criativo Criativo Suborno 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 Participar 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 Sofá 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 Selecionar 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 Inimigo 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 Escape 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 Assimilar 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 Culpa Lamento Acelerar 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 Soborno Soborno Participar Sofá Sofá Selecionar Selecionar Inimigo Inimigo Escape Escape Assimilar 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 Culpa 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 Lamento Lamento Acelerar 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 Contemplar 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 Diâmetro 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 Eleição 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 Cancelar 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 Conhecimento 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 Vegetal 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 Aplauso 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 Teimoso 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 Florescer 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 Suburiado 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 Contemplar 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 Diâmetro Diâmetro Eleição Eleição Cancelar 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 Conhecimento 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 Vegetal Vegetal Aplauso 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 Seburear Beira 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 Exelar 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 Durável 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 Oficial 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 Pioneiro 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 Evidência 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 escolar 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 maioria 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 metade 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 investigar 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 beira beira gelar gelar durável durável oficial oficial pioneiro pioneiro evidencia evidência escolar 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 maioria maioria metade metade investigar 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 corresponder 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 Fornecem Fornecem Satisfação 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 Sobrevivência 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 Manuscrito 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 Alfabetizado 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 Rotina 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 Escravidão 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 Puro 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 Desveneça 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 Corresponder 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 Fornecem Fornecem Satisfação Satisfação Sobrevivência Sobrevivência Manuscrito Manuscrito Alfabetizado Alfabetizado Rotina Rotina Escravidão Escravidão Puro Puro Desvanecer Desvanecer Remédio 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 Gravidade 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 Doação 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 Impulso 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 Felicitar 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 Esquecimento 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 Choque, choque, viologia, 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 assombrar, assombrar 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 Consumir 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 Remédio Gravidade Gravidade Doação Impulso Impulso Felicitar Esquecimento 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 Choque Choque Viologia 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 Portão 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 Faculdade 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 Orientação 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 Dramaturgo 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 Sensato 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 Combinar 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 Risco 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Vivido Vivido vívido 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 portão portão faculdade faculdade orientação orientação dramaturgo dramaturgo sensato sensato combinar combinar risco risco contar com contar com parece parece vívido vívido costumeiro 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 devernaio 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 adversidade 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 Conformar 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 Nú 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 NU Desaporte 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 Esforço 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Tentativas 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 Costumeiro Costumeiro Devenaio Devenaio Adversidade Adversidade Conformar Conformar Ocupação Ocupação NU NU Desaporte Desaporte Esforço 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 De uma vez De uma vez Tentativas 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 Identidade 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 Benefício Benefício Estrutura 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 Perceber 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 Imediato 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 Descer 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 Sufrágio 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 Comportamento 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 Ocasião 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 Inspirar 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 Identidade Identidade Benefício 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 Estrutura Estrutura Perceber Estrutura Perceber Perceber Imediato Imediato Descer Descer Sufrágio Sufrágio Comportamento Comportamento Ocasião Ocasião Inspirar Inspirar Deserto 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 Certificaste Pequê Certificaste Pequê Certificaste Pequê Certificaste Pequê Largo 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 Acidente 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 Queimar 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 estante 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 colaborar 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 propriedade 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 reforma 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 afinalmente 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 deserto certificar-se pequê certificar-se pequê largo lar acidente 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 queimar queimar estante 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 colaborar 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 propriedade propriedade reforma 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 afinalmente 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 descobrir 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 Arrepender Aprovar 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 Dominar 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 Instituição 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 Mistura 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 Imemorial 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 Pessimista 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 Calças 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 Descobrir Descobrir Arrepender Arrepender Aprovar Aprovar Dominar Dominar Instituição Instituição Mistura Mistura Imamorial Imamorial Pessimista Pessimista Suplicar Suplicar Calças Calças Vergonha 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 Dados DADES ADMITEM 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 ÉTICA 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 Passatempo 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 Perdão 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 Extrair 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 Proporcionar 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 GERME 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 VERGONHA VERGONHA DADOS DADOS ADMITEM ADMITEM ÉTICA ÉTICA PASSATEMPO PASSATEMPO PERDÃO EXTRAIR 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 PROPORCIONAR PROPORCIONAR PRIVAR PRIVAR GERME 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 GERMANCIA 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 PREVER 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 Interpretar 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 Discurso 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 Trazer 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 Velório 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Devastação 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 Salário 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 Ganância Ganância Prever 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 Interpretar 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 Discurso Discurso Trazer 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 Velório 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 Que vale a pena Que vale a pena Como um ouro Com um ouro Com um ouro Devastação 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 Salário 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 Fama 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 Memória 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 Pulso 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 Astronomia 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 Temperamento 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 Casamento 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 Solidou 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 Restringir 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 Exatamente 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 Substância 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 Fama Fama Memória Memória Pulso Pulso Astronomia Temperamento Casamento Solidou Solidou Restringir Restringir Exatamente Exatamente Substância 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 Graduado 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 Cospiclo 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 Leicuna 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 Atrito 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 Ameaça 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 Seca 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 Especular 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 Falta Falta Hospitalidade 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 Graduado 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 Cospicuo Cospicuo Melancólico Melancólico Leicuna Leicuna Atrito Atrito Ameaça 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 Seca 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 Especular Especular Falta Falta Hospitalidade Hospitalidade Realização 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 Erro 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 Cobertura 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 Traduzir 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 Fascinar 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 Meios de subsistência 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 Medio 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 Algria 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 Segundo 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 Carne 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 Realização Realização R R Cobertura Cobertura Traduzir Traduzir Fascinar Fascinar Meios de subsistência Meios de subsistência Médio Médio Algria Algria Segundo Segundo Carne Carne Gramática 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 Treinador 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 Cometer Congelar 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 Biogum 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 Afirmar 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 Tendência 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 Comportes 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 Invadir 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 Sermão 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 Gramática Gramática Treinador 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 Cometer Cometer Congelar 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 Biogum 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 Afirmar 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 Tendência 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 Comportes 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 Invadir 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 Sermão 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 Reunir 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 Adotar 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 Classificar 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 Diplomacia 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 Aparalho 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 Anunciar 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 Confiança 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 Distrito 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 Montante 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 Recusar 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 Reunir Reunir Adotar Adotar Classificar Classificar Diplomacia Diplomacia Aparalho Anunciar 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 Confiança Confiança Distrito Distrito Montante 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 Recusar 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 Experiência 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 Declarar 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 Sofra 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 Sonolento 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 Pessoal 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Coronograma 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 Decepcional Decepcionar Nervoso 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 Adolescência 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 Experiência Experiência Declarar Declarar Sofra Sofra Sonolento Sonolento Pessoal Pessoal Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Decepcionar Decepcionar Nervoso 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 Adolescência Adolescência Ocupar 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 Mentes Mente 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 Ansear 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 Brisa 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 Crepúsculo 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 Postergar 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 Especialista 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 Temperatura Analisar Minucioso 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 Ocupar Ocupar Mente Mente Ansear Brisa Brisa Crepúsculo Crepúsculo Postergar Postergar Especialista Especialista Temperatura Temperatura Analisar Analisar Minucioso Minucioso Pó 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 Educação 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 Descrever 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 Defesa 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 Ditador 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 Genuíno 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 Altura 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 Suportar 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 Flar 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 Prolongar 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 Pó Pó Educação Educação Descrever Defesa Defesa Ditador Ditador Genuíno Genuíno Altura Altura Suportar Suportar Pular Prolongar 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 Abandonar 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 Infantil 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 Inventil Aviação 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 Enfrentar 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 Esticam 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 Deletes 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 Pesquisa 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 Inspiração 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 Aumentar 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 Abandonar 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 Quadro Armação Quadro Armação Infantil Infantil Aviação 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 Enfrentar Enfrentar Esticam Esticam Deleite Deleite Pesquisa Pesquisa Inspiração Inspiração Aumentar Tímido 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 Pesquisa 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 MUTO MUTO PARCER 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 SINCERIDADE 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 Acessível 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 Irresistível 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 Lidar com Com lidar com lidar com lidar com Tremers 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 Tímido Tímido Pessageiro Pessageiro Referir Referir Mútuo Mútuo Parecer Parecer Sinceridade Acessível 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 Irresistível Irresistível Lidar com Com lidar com Tremers 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 Intenso 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 Fundo 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 Gerar 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 Reação 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 Casamento 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 Poucos 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 Realizar 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 Higiene 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 Fonte 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 Recorrer 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 Intenso Intenso Fundo Fundo Gerar Gerar Reação 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 Casamento 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 Poucos Poucos Realizar 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 Higiene 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 Fonte Fonte Recorrer Recorrer Preendirst 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 Temporário 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 Inspecionar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Misericórdia 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 Imaginação 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 Estrangeiro-me 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 Evitar-me 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 Canal 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 Sultrar 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 Prender Prender Temporário Temporário Inspecionar Inspecionar Hoje em dia Hoje em dia Misericórdia Misericórdia Imaginação Imaginação Estrangeiro 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 Evitar 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 Canal 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 Solter Sultrar Solter Solter Acusar 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 Ofender 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 Instalação 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 Resmungar 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 Sugerir 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 Riqueza 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 Paixão 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 Fantasma 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 Promover 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 Constituição 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 Acusar Acusar Ofender Ofender Instalação Instalação Resmungar Resmungar Sugerir Sugerir Riqueza Riqueza Paixão Paixão Fantasma Fantasma Promover Promover Constituição Constituição Método 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 Abordagem 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 Opor 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 Generalização 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 Compartilhar 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 Permissão 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 Pergão 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 Ires 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 Suave 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 Categoria 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 Método 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 Abordagem Abordagem Opor 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 Generalização Generalização Compartilhar Compartilhar Permissão 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 Pergão 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 Ires 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 Suave Suave Categoria Categoria Atrai 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 Calendário 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 Compra 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 Metrópole 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 Frida 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 Explicar 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 Alterar 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 Criatura 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 Economia 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 Suicidio 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 Atrai 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 Calendário 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 Compra 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 Metrópole 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 Z Beer Homer Perlubing Ferida Merhaba Serida Ferida Ferida CRIATURA ECONOMIA ECONOMIA SUICIDIO SUICIDIO ANSIOSO 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 CONSCIENTE 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 COMPONENTE 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 paciência 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 herdeiro 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 uso 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 obstáculo 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 consultar 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 dispensar 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 excelente 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 Ansioso Ansioso Consciente Consciente Componente Componente Paciência Paciência Herdeiro Herdeiro Uso Uso Obstáculo Obstáculo Consultar Consultar Dispensar Dispensar Excelente Excelente Finança 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 Desprezar 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 Faz de Conta 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 Utilizar Utilizar Predaria 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 Absorver 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 Problema 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 Estátua 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 Variar 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 Estátil Estádio 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 Estadio Finança Finança Desprezar Faz de conta Faz de conta Utilizar Utilizar Predaria Predaria Absorver Absorver Problema Problema Estátua Estátua Variar Variar Estadio Estadio Indústria 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 Curva 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 Preparar 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 Expansão 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 Glicado 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 Denso 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 Traidor 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Desculpa 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 Meditares 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 Indústria 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 Curva 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 Preparar 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 Expansão Expansão Com Acesse Venitares Acesse Com Acesse Ao longo Desculpa Desculpa Meditar Meditar Opinião 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 Amizade 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 Lidar 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 Vácuo 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 Pano 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 Externo Triunfo 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 Imaginarium 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 Intentar 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 Símbolo Símbolo Opinião Opinião Amizade Amizade Lidar Lidar Vácuo Vácuo Pano Pano Externo Externo Triunfo Triunfo Imaginarium Imaginarium Intentar Intentar Símbolo Símbolo Vestígio 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 Comunidade 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 Repreender Pobreza 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 Ativo 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 Respirar 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 Domínio 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 Flutuador 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 Meia-noite 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 República 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 Vestígio Vestígio Comunidade Comunidade Repreender Repreender Pobreza Pobreza Ativo Respirar Respirar Domínio Domínio Flutuador Flutuador Meia-noite Meia-noite República República Próprio 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 Colónia 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 Estada 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 Conversação 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 Luta 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 Agricultura 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 Animar Valioso 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 Espetáculo 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 Imenso 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 Próprio Próprio Colónia Colónia Estada Estada Conversação Conversação Luta Luta Agricultura Agricultura Animar Animar Valioso 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 Espetáculo 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 Imenso Imenso Absoluto 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 Relembrar 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 Conciso 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 Travessura 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 Inseto 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 Receber 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 Revolta 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 Permanecer 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 Encantar 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 Empreendimento 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 Absoluto Absoluto Relembrar 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 Conciso Conciso Travessura Travessura Inseto 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 Receber 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 Revolta 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 Encantar 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 Empreendimento 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 Satisfazer 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 Contribuir-se 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 Contribuir Sem 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 Transição 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 Despertar 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 Providência 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 Adoração 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 Persistir 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 Proveja 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 Completo 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 Satisfazer 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 Contribuir 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 Sem 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 Transição 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 Despertar 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 Providência Despertar 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 Resultado 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 Idiota 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 Justo 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 Drenar 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 Verificar 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 Perságio 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 Infância 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 Dividir 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 Paz 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 Carpinteiro 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 Idiota. Idiota. Justo. Justo. Danar. Danar. Verificar. Verificar. Perságio. Perságio. Infância. Infância. Dividir. Dividir. Paz. Paz. Carpintairo. Carpintairo. Temporada. 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 Enviar. 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 Ligação. 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 Fiel. 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 Instrução. 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 Algrás. 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 Negativo. 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 Alimentação. 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 Análise. 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 Entrada. 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 Temporada. Temporada. Enviar. Enviar. Ligação. Ligação. Fiel. Fiel. Instrução. Instrução. Alegrar. Alegrar. Negativo. Negativo. Alimentação. Alimentação. Análise. Análise. Entrada. 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 Armamento. Avarento. Avarento. Armamento. 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 O POSTO O POSTO O POSTO O POSTO ENFEITE 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 A FILOSOFIA A FILOSOFIA A FILOSOFIA A FILOSOFIA CUSTO 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 ALGEBRA 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 ARMA HARMASILLA ARMASILLA ARMASMENAMENTO ARMASILLA ARMASILLA convencer 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 estatura 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 avarento avarento armamento armamento oposto oposto enfeite a filosofia a filosofia custo custo algebra algebra armazenamento armazenamento convencer convencer estatura 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 amor 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 necessário 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 Parlamento Valor 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 Comparecer 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 Estabelecer 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 Silencioso 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 Liolar 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 Fresco 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 Estinto 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 Amor Amor Necessário Necessário Parlamento Parlamento Valor Valor Comparecer Comparecer Estabelecer 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 Fresco Extinto Extinto Divicar 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 Ponto 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 Esquisito 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 Cuvradia 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 Nutris 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 Idêntico 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 De Expedição Discussão 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 ILEGALMENTE 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 MICROSCÓPIO 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 DEDICAR DEDICAR PONTO PONTO ESQUISITO ESQUISITO COVRDIA COVRDIA NUTRIR NUTRIR IDENTICUM IDENTICUM EXPEDICÃO EXPEDICÃO DISCUSSÃO DISCUSSÃO ILEGALMENTE 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 MICROSCÓPIO 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 SELVAGEM 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 EMPREENDER 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 Mastilás 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 Complicado 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Dívida 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 Africicum 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 Ganhar 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 Sulen 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 Compreender 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 Selvagem 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 Empreender 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 Mastilás Mastilás Complicado Complicado Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Dívida 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 Exocicum Exocicum Ganhar Ganhar Selene Selene Compreender Compreender Herói 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 Receita 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 Desistir 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 Defeito 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 Descanso 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 Atenção 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 Entrevista Atlético 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 Significado 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 Importam Herói Herói Receita Receita Desistir Desistir Defeito 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 Descanso Descanso Atenção Atenção Entrevista Entrevista Atlético Atlético Significado Significado Importam 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Já 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 Obriger Obrigação 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 Hábito 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 Panorama 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 Perfurar 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 Conferência 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 Esvaziar 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 Imperativo 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 Conspiração 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 A fumaça A fumaça Já Já Obrigação Obrigação Hábito Hábito Panorama Panorama Perfurar Perfurar Conferência Conferência Esvaziar 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 Imperativo Imperativo Conspiração Conspiração Solgad 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 Banho 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 Renda 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 Toss 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 Lazer 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 Afiado 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 Típica 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Soldado Soldado Banho Renda Renda Tosse Tosse Lazer Lazer Afiado Típica Típica Oráculo Oráculo Sintoma 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 Ser bom para Ser bom para Transparente 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 Representar 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 Testemunha 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 Conhecer 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 Colocar 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 Acordado 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 Alternativa 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 Pasto 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 Derivar 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 Recomendais Recomendar 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 Transparente Transparente Representar Representar Testemunha Testemunha Conhecer Conhecer Colocar Colocar Acordado Acordado Alternativa 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 Pasto Pasto Derivar Recomendar 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 Contagio 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Casar 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 Grave 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 Estornauta 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 Saúde 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 Tumometro Tumometro Atrás Construir 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 Exagerar 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 Contágio Contágio Em geral. Em geral. Casar. Casar. Grave. Grave. Astronauta. Astronauta. Saúde. Saúde. Termômetro. Termômetro. Atrás. Atrás. Construir. Construir. Exagerar. Exagerar. Desfarce. 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 Mexer. 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 Ocorrer. 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 Ocorrer Humanidade 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 Predizer 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 Exigem 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 Servir 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 Criança 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 Madeira 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 Violência 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 Desfarce 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 Mexer Mexer Ocorrer Ocorrer Humanidade 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 Predizer 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 Exigem 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 Servir 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 Criança 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 Madeira 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 Violência 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 Reduzir 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 São Combustível 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 Indicar 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 Incapacidade 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 Nervo 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 Procedimento 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 Especializado 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 Solução 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 Consequência 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 Reduzir São São Combustível Combustível Indicar Indicar Incapacidade Incapacidade Nervo Nervo Procedimento Procedimento Especializar Especializar Solução Solução Consequência Consequência Melhorar 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 Vantagem Dinheiro 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 Pregar 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 Considerar 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 Entusiasmo 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 Efeito 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 Tirania 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 A não ser que Que A não ser que A não ser que A não ser que E, empresa, 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 melhorar, melhorar, vantagem. Vantagem, dinheiro, dinheiro, pregar, pregar, considerar, considerar. Entusiasmo, entusiasmo, efeito, efeito. Tirania, tirania, a não ser que, a não ser que, empresa, empresa. Frágil, 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 frágil. Arrogante 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 Registro 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 Proposta 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 Assistente Assistente Guerra 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 copa 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 nem 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 adaptar 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 fundição 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 frágil frágil arrogante arrugante registro registro proposta proposta assistente assistente guerra 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 copa copa nem nem adapt adaptar 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 fundição fundição final 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 construtivo 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 barreira 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 Justificar 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 Ataque 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 Ignorar 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 Igual 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 Operar 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 Obstinado 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 Colheita 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 Final Final Construtivo Construtivo Barreira Barreira Justificar Justificar Ataque Ataque Ignorar Ignorar Igual Igual Operar Operar Obstinado Obstinado Colheita Colheita Elogio 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Reciclar 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 Pacote 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 Missão 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 Fluxo 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 Substitute 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 Oferta 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 Pedido 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 Geometria 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 Elogio 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 Nas proximidades Nas proximidades Reciclar Reciclar Pacote 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 Emissão 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 Fluxo Fluxo Portanto Oferta Oferta Pedido Pedido Geometria Geometria Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Deslizar 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 Exposição 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 extensão Suposição Estima 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 Popularidade 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 Perspetiva 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 Preferível 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 Navegação 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 Previsão 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 Colar 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 Ao controle, ao controle, deslizar, deslizar, exposição, exposição, estima. Estima, popularidade, popularidade, perspetiva, perspetiva, preferível, preferível. Previsão, navegação, navegação, previsão, previsão. Colar, colar, lógica, 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 lógica. Continuar, continuar, continuar. Continuar Franco Obedecer 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 Partida 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 Transbordar 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 GRIP 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 CONTRA 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 VISÃO 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 MARÉ 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 LOGICA LOGICA CONTINUAR 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 FRANCO FRANCO OBEDECER 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 PARTIDA 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 GRIP 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 CONTRA 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 VISÃO 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 MARÉ 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 LEVANTAR 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 Elegia, 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 renderizar, 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 equipar. Equipar, equipar, equipar. Obre prima, obre prima, obre prima, obre prima. Peculiaridade. 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 Semiante. 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 Propor. 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 Tonto. Tonde. 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 Tonto. Tonde. Decidir. Decidir 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 Levantar Levantar Elegia Elegia Renderizar Renderizar Equipar Equipar Obra-prima Obra-prima Peculiaridade Peculiaridade Semelhante Semelhante Propor Propor Tonto Tonto Decidir 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 Raro 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 Agarrar 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 Curar 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 Vizunhança 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 Física 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 Confiável 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 Distante 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 Responsável 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Raro Agarrar 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 Curar Curar Vizinhança 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 Sério 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 Física Física Confiável 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 Distante Distante Responsável Responsável Do que? É Do que assumir, 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 assumir. Botão Angústia Angústia A futuro A futuro A futuro A futuro Equador 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 Gratidão 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 Chalé 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 Xalém Nativo 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 Dialeto 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 Assumir Assumir Botão Botão Angústia Angústia Futuro Futuro Equador Equador Gratidão Gratidão Dorido Dorido Chalé Chalé Nativo 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 Dialeto 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 Traição 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 Geladeira 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 Religioso 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 Lixo 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 Rei-nave 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 Simbolizar 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 Constante 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 Acesso 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 Bússola 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 Persuadir Traição 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 Geladeira Geladeira Religioso 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 Lixo 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 Reinado Reinado Simbolizar 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 Constante 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 Acesso 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 Bússola 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 Saída 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 Expressão 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 Demite 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 Rezo 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 Senor 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 Ilustrar 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 Confundir 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 Emancipar 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 Vago 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 Procur 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 Saída Saída Poca Posgui Pasu Qualquer Guar Que Rezo Rezo Senhor Ilustrar Ilustrar Confundir Confundir Emancipar Emancipar Vago Vago Alvo 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 Proporção 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 Excelente 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 Horror 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 Preservar 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 Difusum 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 Embarcar 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 Mobília 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 Fornecer 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 Alvo Alvo Proporção Proporção Excelente Excelente Horror Preservar 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 Difuso Difuso Embarcar Embarcar Sobre 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 Mobília Mobília Fornecer Fornecer Descendência 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 Exercício 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 Indignação 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 Resolver 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 Fundação Atmosfera 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 Sensível 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 Conceder Conceder Consider Consider Herança 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 Descendência 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 Exercício 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 Indignação Indignação Resolver 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 Sincero Sincero Fundação Fundação Atmosfera 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 Sensível 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 Conceder Conceder Herança 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Modificar 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 Subtrair 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 Condição 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 Estágio 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 Enganar 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 Discutir 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 Piedade 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 Passar 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 Modificar Subtrair 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 Condição Condição Estágio Estágio Subtrair Sobre Algum Principalmente, passar, passar, negligencia, 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 converters, 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 trono, trono, trono. Fábrica, 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 fábrica. Cibonete. 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 Produção. 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 Modesto. 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 Pedestre. 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 Recibo. 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 Converter Trono Trono Fábrica Fábrica Cibonete Cibonete Produção Modesto Modesto Pedestre Pedestre Sentido Sentido Recibo Recibo Psicologia 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 Imigrante 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 Chão Providenciar 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 Dispositivo 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 Abandono 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 Pista 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 Antiguidade 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 Decorares 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 Despesas 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 Psicologia 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 Imigrante Imigrante Chão 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 Providenciar Providenciar Dispositivo Dispositivo Abandono 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 Pista 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 Antiguidade 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 Decorares Decorares Despesas 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 Sistema 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 Anexar, 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 simetria, 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 simetria. Ostentar, 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 ostentar. Estes, estes, estes. Estes, estes. Estutisticas. 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 Bem feitos. Bem feitos. Bem feitos. Bem feitos. Desouro- Desouro. 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 Desouro- Barómetro Pontual 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 Sistema Sistema Anexar Anexar Simetria Simetria Ostentar Ostentar Estese Estese Estatísticas Estatísticas Bem feitores Bem feitores Tesouro Barómetro 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 Pontual Pontual Acalentar 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 Primitivo 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 Reputação 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 Contato 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 Perplexo 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 Pressão 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Explorar 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 Garagem 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 Empregar 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 Acalentar Acalentar Primitivo Primitivo Reputação Reputação Contato Contato Perplexo 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 Pressão 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 Passo largo Passo largo Explorar 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 Veículo 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 Excesso 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 Credo 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 De várias De várias De várias De várias Pauzinho 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 Depressivo 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 Recurso 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 Vítima 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 Tato 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 Veículo 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 Excesso 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 Credo Credo De várias De várias De várias Pauzinho Pauzinho Depressivo Depressivo Recurso Recurso Vítima Vítima Tato Tato Limpar Limpar Fatores 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 Mês 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 Anarquia 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 Finalmente 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 Perapia 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 Solitário 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 Alivio 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 Tédio Tadio 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 Aryan 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 Restaurar 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 Fator Fator Mês Mês Anarquia Anarquia Finalmente Finalmente Terapia Terapia Solitário Alivio Alivio Tédio Tédio Ária Ária Restaurar Restaurar Escluir 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 Aplicar Apreciar Aplicar Apreciar 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 Mercadoria 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 Gesto 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 Grato 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 Perseguir 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 Feminino 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 Temperança 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 Teatru 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 Grávida 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 Excluir Excluir Apreciar 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 Mercadoria Mercadoria Gesto Gesto Grato 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 Perseguir 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 Feminino Feminino Temperança Temperança Teatru 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 Grávida 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 Exportar 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 Criminoso 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 Gerido 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 Escolher 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 Moderado 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 Gênio 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 Reprovação 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 Aniversário 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Patente 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 Criminoso 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 Gênio Gênio Reprovação Reprovação Aniversário Aniversário Milhares de Patente Patente Espaço 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 Comum 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 Incidente 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 Superado Separado 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 Detalhe Detalhe Subir 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 Afirmação 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 Penela panela durante 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 contienda 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 contenda espaço espaço comum incidente incidente separado separado detalhe detalhe subir subir afirmação afirmação panela 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 durante durante contenda 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 raio 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 ficção 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 Placa 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 Fogo 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 Desenvolve 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 Comparar 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 Crédito 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 Cintura 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 Tintura Tintura Dificuldade 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 Substituir Substituir Raio Raio Ficção Ficção Placa Placa Fogo Desenvolve Desenvolve Comparar Comparar Crédito Crédito Tintura Tintura Dificuldade Dificuldade Telescópio Telscópio 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 EMERGÊNCIA 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 DERRAMAR 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 GALERIA 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 CONTRASTE 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 ENTRETIR 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 DESAPARECER 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 EXCEPTIONAL 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 Suburávio 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 Telescópio Telescópio Dobrar Emergência Emergência Derramar Derramar Galeria Galeria Contrastes 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 Entreter Entreter Desaparecer Desaparecer Excepcional Excepcional Subúrbio Subúrbio Paciente 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 Maravilhoso 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 Estéreo 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 proteger semblante 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 evita 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 aspeto 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 quase 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 transgressão 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 Incentivar 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 Paciente Paciente Maravilhoso Estéril Estéril Proteger Proteger Semblante Semblante Evita Evita Aspeto Aspeto Quase Quase Transgressão Transgressão Incentivar 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 Proibir 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 Conformidade 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 Voar 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 Atingir 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 Espléndido 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 Fundida 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 Maravilha 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 Infinito 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 Manter 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 Proibir 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 Conformidade 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 Universidade Universidade Voar Voar Atingir Atingir Esplêndido Esplêndido Fundida Fundida Maravilha Maravilha Infinito Infinito Manter Manter Capaz 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 Dignidade 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 Orbit 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 Elementar Fenômen 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 Implicar 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 Conselho 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 Suspeito 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 Barganha 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 Prado 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 Capaz Capaz Dignidade 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 Órbita 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 Elementar Elementar Fenômen 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 Implicar 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 Conselho Conselho Comiso Suspeito Suspeito Com graduation A filmação projeita Esferro Porto Prado Preciso 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 Localização 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 Destruir 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 Nacionalidade 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 Apertar 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 Quantidade 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 Embarcação 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 Tarefa 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 Plástico 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 Trair 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 Preciso Preciso Localização Localização Destruir Destruir Nacionalidade Nacionalidade Apertar 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 Embarcação Embarcação Tarefa Tarefa Plástico Plástico Trair Trair Público 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 Função 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 Contraditório 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 Conduta Maduro 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 Refúgio 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 Coragem 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 Escassez 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 Ultrónico Ultrónico Film 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 Público Público Função 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 Contraditório Contraditório Conduta Conduta Maduro 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 Escassez Eutrónico Eutrónico Filme Filme Fé 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 Son 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 Kodnál 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 Viciado, 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 apropriado, apropriado, apropriado. Pont, 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 pont. Ceremonia. 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 Segurança. 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 Horrível. 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 Fê. Fê. Son. 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 Condenar. Condenar. Depender. Depender. Viciado. Viciado. Apropriado. Apropriado. Ponte. Ponte. Ponte, cerimônia, cerimônia, segurança, segurança, horrível, horrível, ampliar, 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 malícia, 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 façam plano, façam plano, façam plano, censura, 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 dissoluto, 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 produzir, 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 às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, Expor Vingança 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Ampliar Ampliar Malícia Malícia Faça um plano Faça um plano Censura Censura Dissoluto Dissoluto Produzir 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 As vezes As vezes Expor Expor Vingança 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 O comunismo O comunismo O comunismo Iltricidade Imitar 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 Compaixão 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 Torção 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 Irritar 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 Ocance 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 Ameaçadas 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 Compaixão Compaixão Utilitário Utilitário Torção Torção Relação sexual Irritar Irritar Enigma Enigma Alcance Alcance Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Facilmente 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 Concreto 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 Habilitar 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 Distinto 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 Sul 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 Acontecer 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 Guarda 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 Partem 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 Prisão 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 Facilmente Facilmente Concreto Concreto Habilitar 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 Ganho Ganho Distinto Distinto Sul 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 Acontecer 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 Guarda Guarda Partem 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 Prisão 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 Operação 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 Aproveitar 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 Propósito 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 Chorar 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 A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Felicidade Extensão 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 Reforçar 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 Alegre 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 Total 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 Operação Operação Aproveitar 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 Chorar A Lol Felicidade A felicidade Por cento Por cento Extensão Extensão Reforçar Reforçar Alegre Alegre Total Total Secretário 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 Prejudicial 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 Voto Voto Declaração 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 Tensão Tensão Queixa 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 Mudança 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 Par 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 Período 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 Blitz 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 Secretário Secretário Prejudicial Prejudicial Voto Voto Declaração Declaração Tensão Tensão Queixa Queixa Mudança Mudança Par Par Período Bilhete Bilhete Admiração 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Política 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 Chegada 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 Transformar Transformar Envolver 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Nomear 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 Conquistar 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 Acusação 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 Admiração Admiração Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Política Política Chegada Chegada Transformar Transformar Envolver Envolver Com licença Com licença Nomear Conquistar Conquistar Acusação Acusação A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Conciliar 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 Dura 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 Reembolso 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 Fisica Física 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 Importar 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 Identificação 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Posteridade 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 Antiguidade 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 A reconhecer. A reconhecer. Conciliar. Conciliar. Dura. Dura. Reembolso. Reembolso. Fisica. Fisica. Importar. Importar. Identificação. Identificação. A floresta. A floresta. Posteridade. Posteridade. Antiguidade. 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 Cumprimento. 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 Dúvida. 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 Epidemia. 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 Generoso. 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 Ministro. 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 Joia. 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 Circular. 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 Conclusão. 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 Direção. 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 Resistir. Resistir 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 Comprimento Comprimento Dúvida Dúvida Epidemia Epidemia Generoso Generoso Ministro Ministro Joia Joia Circular Circular Conclusão Conclusão Direção Direção Resistir 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Bem-sustido Bem-sustido Bem-sucedido Bem-sucedido Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Implemento 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 Frase 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 Conectar 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 Jurar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Amirent 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 Genoam Genoam Renome 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 O suficiente O suficiente O suficiente Bem-sucedido Bem-sucedido Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Implemento Implemento Frase 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 Em vez de Almirante Almirante Renome Renome Calão 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 Surpreender 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 Insistir 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 Merecer 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 Majestade 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 Oceano 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 Distinguir 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 Repetir 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 Concessão 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 Enganação 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 Calão Calão Surpreender 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 Insistir 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 Merecer Merecer Majestade 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 Oceano Oceano Distinguir 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 Oceano Repetir 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 Concessão 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 Enganação Enganação Estufa 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 Testil 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 Aristocracia 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 Legislação 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 Diário 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 Independente 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 Picante 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 Conceito 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 Embaraçar 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 Tortura 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 Estufa 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 Aristocracia Legislação Legislação Diário Diário Independente Independente Picante Picante Conceito Conceito Embaraçar Embaraçar Tortura Tortura Descanse 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 Decreto 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 Dobrado 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 Princípio 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 Conservador 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 Atributo 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 Elemento 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 Aperto 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 Território 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 Resposta 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 Decreto Decreto Debrado Debrado Princípio Princípio Conservador Conservador Atributo Atributo Elemento 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 Aperto 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 Território Território Resposta 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 Piorado 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 Testemunho 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 Apetares 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 Avetares Insulto Folhagem 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 Corredor 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 Morchar 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 Potencial 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 Fanha 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 Fritar Fritar Piorar 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 Testemunho Testemunho Afetar Afetar Insulto 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 Folhagem 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 Corredor Corredor Morchar Falha Falha Silêncio 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 Desemprego 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 Conveniente 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 Definição 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 Organização 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 Torcer 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 Diligente 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 Harmonia 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 Vencimento 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 Cercar 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 Silêncio Silêncio Desemprego Desemprego Conveniente Conveniente Definição Definição Organização Organização Torcer Torcer Diligente Diligente Harmonia Harmonia Vencimento Vencimento Cercar 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 Assentimento 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 Apetite 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 Camada 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 Avançar 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 Prejuízo 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 A falácia A falácia A falácia A falácia Existe 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 Diminuir 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 Resumir 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 Resgatar 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 Assentimento Assentimento Apetite Apetite Camada Camada Avançar Avançar Prejuízo Prejuízo Falácia Falácia Existe Existe Diminuir Diminuir Resumir Resumir Resgatar Resgatar Racional 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 Cimeira 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 Danificar 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 Palha 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 Bem-Estar 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 Capacidade 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 Relacionar Proseguir Proseguir Febre 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 Racional Cimeira 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 Danificar Danificar Palha Palha Bem-estar Bem-estar Capacidade Capacidade Portanto Portanto Relacionar Relacionar Prosseguir 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 Febre Febre Tratar 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 Cimeira 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 T realtà Hipótese Colicar 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 Transferir-se 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 Escultura 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 Aceitar 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 Lançamento 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 Orador 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 Tratar Tratar Presente Presente Química Química Hipótese Hipótese Publicar Publicar Transferir Transferir Escultura 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 Aceitar 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 Lancemento Lancemento Ou Orador Ribé Orador Ribé Bit Rápidez Pir sake Let's go ios Face Gr empresa Largo Verso Terra 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 Chaminé 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 Precida 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 Bilhão 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 Pecado 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 Investido 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 Planeta 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 Carimbo 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 Garantia 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 Rapidez Rapidez Terra Terra Charminha Chaminé 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 possível bilhão bilhão pecado pecado investir investir planeta planeta carimbo carimbo garantia garantia documentos documento 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 trimestre 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 verso 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 antipatia 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 Essencial 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 Lembrar 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 Ruína 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 Supremo 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 Venir Responder 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 Trimestre Trimestre Verso Verso Antipatia Antipatia Essencial 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 Lembrar 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 Ruína 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 Supremo 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 Venir 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 Responder 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 Tepatia 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 Tax Tepatia utches O que é isso?